A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizaivos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil? Obedendo ao meu Pai andar e indumentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravidando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que seu Cristo continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Onésio com um serrote e introduzir-lhe um piretinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou o Henrique Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herói, expulsivo pelo demônio, perdi-o e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu te joava, dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão bebe o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. E os lobos, em pele de ovelha, vieram em meu nome antigo Jesus, Mateus 7, versículo 15, enganaram, fizeram prodígios, e usaram meu nome antigo e obsoleto Jesus, construíram, compraram emissoras de rádio e televisão, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo. E justo para me distinguir deles, meu Pai me rendeu com um nome novo, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração é forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos júbulos falsos religiosos, dos grilhões, da idolatria, da fantasia, da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram, e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vendes em mim, alguma coisa, ou algo aparentemente faltoso, é injustificável, ou erro não está em mim. É sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando osais julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai, que em mim, que a paz seja com todos os meus filhos. Que venham as perguntas. Vamos à primeira pergunta, que é de Francis, Itajubá, Minas Gerais. Quando morrermos e deixarmos o nosso corpo, estaremos conscientes de quem somos e para onde vamos? Reconheceremos as pessoas de nossa família que já partiram antes de nós? Não, meu filho. O Senhor misericordioso nos concede essa graça, de ficar sem a memória do passado, até para não odiar os desafetos, e não, tampouco, assumir o débito gramático dos parentes. Então, ele nos dá a ocasião de começar uma nova vida quando nós retornamos à carne, quando reencarnamos. Tenho todas a minha paz. Hélio, Curitiba. A maioria vive agitada, ansiosa, no futuro ou então triste, no passado. Como vivermos no presente? Invocar no Pai Celeste, sempre em harmonia com Ele, estabelecendo uma simbiose com Ele. Cada vez que você tiver qualquer motivo para a tristeza, lembra-te dele. Se estás em um local em público, no trânsito, não precisa invocá-lo, afinal de contas, não vai parar de dirigir o teu veículo para invocar o Senhor. Mas tu pensa nele e já vai sentir um alívio. E tem mais uma coisa. Invocar Ele no quarto, com a porta fechada, como eu ensinei a dois milagres. Mateus 6, versículo 6. O lugar de falar com Deus, falar com Ele, é no quarto, com a porta fechada, como eu insisti quando me chamava Jesus. Em que pese Jesus era um nome obsoleto, mas era um nome que eu usava naqueles tempos em que ensinei. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, olha o teu Pai Celeste em segredo, vê o que se passa e te abençoa. Ainda deixei claro que não era para orar em público, nem na missa, nem na... Agora, eu oro em público, porque eu tenho que invocar o Pai para transmitir-lhes a mensagem dEle e até para vos ensinar. O novo Pai Nosso que o Senhor mandou que... Porque o velho Pai Nosso, o Pai Nosso Antigo, já cumpriu sua finalidade, porque nele, Ele ensinei a dizer, venha a nós o vosso reino. E agora o reino de Deus já está instituído na terra, formalizado pela Sousa, desde 28 de fevereiro de 82, fazem 30 anos, comemoramos 30 anos agora, é a série, é aqui em Brasília, na Nova Jerusalém, no Pocalipse 21. Então, orar no quarto, com a porta fechada, o reino de Deus já está tendo sucursal espalhado por todo o planeta, porque cada casa em que alguém aprende a orar no quarto, com a porta fechada, como ensinei em Mateus 6, versículo 6, se torna sucursal do reino de Deus. Mesmo que o Filho de Deus, que aprenda a orar, não possa vir aqui na série, mas a casa dele vai virar um ambiente abençoado. O quarto dele é um ambiente onde ele estabeleceu a simbiose com o Pai. Tenham todos a minha paz. Lucas, Canoas, Rio Grande do Sul. Bom dia, Henrique. Temos um destino pré-estabelecido? Se sim, podemos usar do livre-arbítrio para mudar esse destino? A palavra destino já define tudo. Não busca a pergunta e a resposta. Se desse para mudar, então não seria destino. Nosso destino é sim pré-estabelecido. De que forma? Porque o Altíssimo, o Criador Supremo, por ser onipresente, 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 ele sabe tudo. Inclusive, ele sabe se nós vamos mudar para cá ou para lá. Então, vamos dizer que tua família, teus parentes determinaram que tu ia ser doutor. Então, parece que este era o teu destino. Aparentemente. Mas dentro de ti, tu tens uma necessidade, uma imperiosidade, uma vocação, um anelho, um anseio de fazer algo diferente do que aquilo que a tua família pensava que era o teu destino. Que ela tinha programado para ti. Daí tu pregas e aparentemente mudas o teu destino. E vai assim, em vez de ser doutor, tu vai ser artista, ou vai ser empresário, ou vai ser negociante, ou até peregrino. Mas daí não é que tu mudasse o teu destino, e sim que a tua família tenha um plano de vida para ti. E que todos pensavam que aquele seria o teu destino, porque os teus parentes dizem assim, ah, mas olha só, quando ele crescer, ele vai fazer igual ao pai, ele vai ser dentista, ele vai ser médico. Só que a mão da divina providência, a liberdade consciencial, o teu cargo, juntando tudo isso, propiciaram de optar, aí é a hora que se fala em livre-arbítrio, que se pensa ser livre-arbítrio, mas não, é a conspiração do cosmos para que tu sigas o teu destino. Aí a palavra do destino não é maculada, ela não é diluída, ela não perde o seu valor, ela continua em vigor, em que pese toda a tua parentela pensar que o teu destino era aquele, mas não, o teu destino era esse. Assim como tem discípulos que tinham sido programados para viver a vidinha deles, os parentes, aquela coisa toda. E Deus, meu pai, mostrou para eles quem sou, e fez com que eles viessem se candidatar, a passar por duras disciplinas, se tornarem primeiro neófita, depois aspirante, para por outro ser discípulo e ainda passar por duras provas. Porque aí, quando consegue passar por todas as provas, é sinal que ele nasceu para isso. Por isso que eu me pergunto, mas escuta, eu posso ser teu discípulo? Olha, não sei, só o meu pai sabe. Tu vens aqui, falas comigo, lês, aprendes toda a literatura, te mostro quais são as duras provas que te esperam, se depois tu conseguir sobrepujar tudo, então o teu destino era ser meu discípulo. Porque no reino de Deus, muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Porque quem escolhe não sou eu, e sim meu pai, quando revela a minha identidade. Tenho todos a minha paz. Isso está acontecendo todos os dias. Tu mesmo, João Canário, segundo me consta, já não é a primeira vez que ele pergunta, ele mora ali em Mar, lá no Portugal. Fale no teu ambiente, mas o meu nome que eu me referi, o meu nome é tuar. É, porque o nome de Jesus já está obsoleto. Sereis odiado por causa do meu nome. Fala lá no teu ambiente familiar, se quiser fazer um teste. Que tu estás me escutando, aqui para tu ver como sai fogo de ódio, dos olhos dos teus conhecidos e parentes. É isso que eu quis dizer. Tu fala que tu estás me seguindo, me ouvindo, aí aqueles que são escravos das trevas, os alienados, os encabrestados, olham com muito ódio para quem diz que está me seguindo. É isso. É isso que eu quis dizer, Adoniano. Sereis odiado por causa do meu novo nome. Inclusive, até para que eu assumisse e fique sabendo, João Canário, aqui na terra de Santa Cruz, aqui no Brasil, eu tive que sobrepujar um processo de falsidade ideológica que se arrastou 15 anos na Justiça Federal para depois, ao Poder Judiciário, reconhecer o meu direito de usar o meu nome. Imagina-se. O meu nome. As vozes das trevas dizem, não pode, não pode. Ir, quer dizer, Jesus, Nazaré, no reino do terreiro. Não pode, não pode. Até que montaram um processo de falsidade ideológica aqui no Brasil, na Justiça Federal, que se arrastou 15 anos. Para então, finalmente, no ano 2000, no dia 24 de outubro do ano 2000, o Egresso Tribunal de Justiça, finalmente, reconheceu, oficialmente, que o meu nome é Henrique Cristo Sim. Pronto, acabou. Então, só para toda a ideia, respondendo a tua pergunta, como se cumpre rigorosamente tudo o que eu falei há dois anos, incluindo nesse assunto de odiar o meu nome novo, que está em Apocalipse 3, no ciclo 12, que eu virei com o nome novo. Neste assunto, também tem a ver com toda a reprovação que eu profetizei quando me chamava a Jesus. Eu disse que antes do dia do Senhor, antes de ser reconhecido pela humanidade, eu seria rejeitado por minha geração. Lucas, capítulo 17, versículo 25, ato 35, onde está escrito bem claro que assim como foi nos tempos de Noé, comiam, bebiam, davam-se, inúpsias, casavam, se edificavam, até o dia em que Noé entrou na árvore e veio consumir a todos, assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar. Está bem claro que eu falei do tempo atual. Agora, os evangélicos, os fariseus que se dizem crentes, eles dizem que não, isso já aconteceu. Se pudessem, eles comiam essa fatia da Bíblia, onde fala aqui de futuro. Onde fala assim será quando vier o Filho do Homem. Estava falando de futuro e não de passado. Leia esse texto, Lucas 17, versículo 25, para ver como é interessante, como estão se odiando. Qualquer pessoa que fala, que, ah, eu conheço ele. Bom, já, Raúl é muito. Até que chega o momento, que eles vão ter vergonha de dizer que não me conhecem. Vão ter vergonha de falar o meu nome antigo, obsoleto Jesus. E isso está acontecendo. Meu pai disse que está cheio na hora, que as pessoas vão ter vergonha, medo até, de dizer que ainda duvida que o meu nome novo é Inri. Isso o meu pai disse, e eu sei que vai se cumprir rigorosamente em toda a dimensão terrestre. Tenho toda a minha paz. Nessa hora que eu falo essas coisas, imagina os donos do cabreço, como ficam desesperados, imagina, olha só, já pensou que o dia que toda a humanidade souberta o nome dele é Inri, toda a humanidade vai ler no Apocalipse 3, versículo 12, que o nome dele é Inri, que ele vem com o nome novo. Como vão ficar novos para manter o cabreço apertado? Como vão continuar acolchando o cabreço das nossas ovelhas? Eles são desesperados. Quando eles vêm falar, ficam desesperados, eles vão lá na Bíblia e vêem que tudo que eu estou falando está lá previsto. E agora, como é que fica? Como é que fica a nossa Agapuca? Como é que fica os nossos escravos quando eles descobrirem que o Libertador voltou? Pensem nisso, tenho toda a minha paz. Michelangelo, Rabi, quando o familiar nosso desencarna, de que forma nós devemos proteger para que o seu espírito não nos importune? A primeira coisa que eu quero fazer é desfocar o extinto. Porque a partir do momento que tu tens receio que ele pode ir por perdurar, tem sinal que ele não é o espírito do bem. Que os espíritos do bem quando desencarnam, eles vão para o destino deles, para o além. E só fica aqui na Terra as almas penadas. Aquelas criaturas que procederam muito mal contra a lei, que fizeram muito mal aqui na Terra, daí quando eles partem eles não conseguem subir por causa do peso dos pecados. Daí eles ficam aqui perturbando os parentes. Quem eles partem? Porque eles carecem em ter um corpo para dividir o peso dos pecados que eles adquirem perante a lei do carro. Então o que tem que fazer? Primeiro, pedir ao Pai uma única vez que ele se vai em paz. Não fique lesando por ele, que daí ele pega esse canal para vir te perturbar. Então eu te invoco uma vez o Pai, conforme eu já te ensinei, no quarto, a porta feia, oh Senhor, que se for a Tua vontade, permita que essa alma, que esse meu parente lá se vá em paz. Pronto. Aí depois disso, e ele continuar te azufrinando, então o que tu faz? Primeiro tu muda os móveis do lugar onde ele dormia, e depois tu pega as roupas dele que ele usava, eu estou falando de um espírito que vem te perturbar. Aí tu pega, faz uma doação das roupas dele que ficaram ali para uma instituição de caridade, aí quem vai usar não tem problema, ninguém sabe de quem. Porque o produtor está na ligação da consciência, está conscientizado que aquela roupa era do estímulo. E daí ele vai seguir em frente e tu vai continuar a tua vida. Agora se tu ficar pensando, ah, mas meu irmãozinho coitadinho, ele era mau mas era bom, aí ele pega esse canal para vir te a perdoar. Respondido essa tua pergunta, espero que o meu pai conceda-te a graça de assimilar o significado de minhas palavras. Tenho todas a minha paz. Fabiana, Curitiba. Rabi, desde que fui até aí lhe conhecer, minha vida mudou para melhor. Obrigada por tudo. Então, não faz uma pergunta. aquela que veio ah, eu entendi que Curitiba, olha, eu estava lá em Curitiba e agora mais pessoas vêm me procurar em Curitiba do que quando eu estava lá. Olha só como as coisas acontecem que eu deixei de ser o prato da casa e minhas filhinhas de lá que não podiam vir me ver porque às vezes era muito comprometedor socialmente. Eles vêm me ver aqui e sejam muito bem-vindos. Porque eu vou ser amator sempre amei Curitiba desde que meu pai disse que eu tinha que sediar o reino dele lá até transferir a sede para Nova Jerusalém aqui de Brasília, né? Eu estou de minha paz no Cristo. Michel, São Paulo, capital. Ingrid, se um animal que ama muito seu dono desencarna, seu espírito pode continuar perto do dono como se estivesse vivo? De novo, o problema da invocação. Animal não tem alma, tem espírito. então se tu ficas evocado ao pobre animal, ele fica retido ali na morra por conta da tua invocação, porque o meu pai disse que o homem dominará sobre os animais, daí ele fica invocando ele, impedindo ele de seguir adiante, porque se tu invoca ele, é pecado, sim, porque o espírito do animal que não tem alma, é só espírito, ele volta para a origem, ele não tem pecado, ele não deve ir a vida harmática, então ele volta para a origem que é o cosmos, que é Deus, que é o infinito, e se tu ficar atormentando ele invocado, invocado, tu vai acabar ficando muito triste, e não vai nem sequer te lembrar que poderia ser um outro cachorro igualzinho a ele, e que podias até educar ele também, então deixa ele seguir em paz, o espírito que vai de volta para a origem, que quem anima todas as criaturas que se movem sobre a terra, é o cosmos, é o meu pai, o supremo criador, é esse que é o animador, todos que se movem sobre a terra, então não te deixa ele seguir, ele pega, inclusive eu vejo pessoas que egoisticamente, cachorro está doente, em câncer terminal, até contraiu a doença porque era bono, em vez de dar liberdade ao cãozinho que ele tem direito de descansar, egoisticamente fica com o cachorro perto, é meu cachorro, cachorro doente, sofrendo, ele não tem carma, ele está pagando o carro do dorme, gostava ser generoso e pedia um veterinário que concedesse a ele um descanso, veterinário aplica uma eutanásia, ele descansa, pronto, para de sofrer, o cachorro pode descansar, porque ele não tem débito carmático a pagar, então eu já aconselhei vários amigos, eles compreenderam, finalmente eles achavam que não, tinha que deixar o cachorro pegar, imagina o cachorro que tem uma perna só, um cachorro que está sofrendo muito, até choro, qualquer animal, eu fico com tristeza de ver como eles, a ignorância, faz com que eles mantenham o pobre animal sofrendo, a ignorância e o egoísmo, aí não, mas eu gosto, e o pobre cachorro ele está ali sofrendo só porque ele quer manter o cachorro sofrendo, entende? Então o cachorro descansa, para isso existe ciência, veterinário, porque o cachorro, vou lhes ensinar o cachorro, já que falaram isso, só para concluir, quando o cachorro vai tomar uma anestesia para fazer uma cirurgia, por exemplo, como ele não tem projeto de vida, não tem calendário, então ele não sabe quem vai voltar, ele nem sabe por que tomou anestesia, nem sabe quem vai voltar, então se naquela ocasião ele autorizar, ele partilha, não tem calendário, não tem projeto de vida, não tem plano, vou fazer faculdade, vou fazer isso, vou comer o filho, vou ver, não, o cachorro, ele tem essa liberdade de ir e vir, aí ele pega um outro corpo, depois pode comprar um cachorro novo, igual àquele que está sofrendo, de repente, e até ele vem, o pão, pode ser, tem o mesmo comportamento, tudo, isso é uma outra coisa, eu não estou aqui para falar agora de zoologia, para falar muitas coisas, mas é, tem o mesmo que muita gente comete esse pecado de manter o cachorro ali sofrendo por egoísmo, ou ignorar, principalmente por ignorância, tem todas as minhas palavras, que, o que, querem saber a respeito dos peixes na dieta vegetariana, pois a resposta que tive de Inri naquelas, naquelas 300 perguntas, não me parece convincente, por gentileza, Inri, explica-me, por que eras a favor da pesca nos tempos antigos e atuais? Bem, é o seguinte, em primeiro lugar, essa pergunta é oportuna, mas demanda uma resposta conclusiva, tá? Porque a maioria dos vegetarianos se abstêm de comer peixe, porque pensam que o peixe também é igual aos outros animais. Acontece que se examinar profundamente, eu só posso falar com convicção, com certeza, porque o meu pai me mostrou. Se não, eu não podia falar também, eu também fui vegetariano, sectário, quando o meu pai mostrou que eu podia comer o peixe. Aliás, a sardinha que é, que aliás, as baleias comem uma bocada só, uma tonelada, cuidado, os japonês estão aí de olho na paleta, né? Então, é sério, uma bocada só, meus filhos, olha só. Então, assim, respondendo a sua pergunta, ela disse que era ou ele? Ele, Neiki. Ele, Neiki, ele leu todas as minhas perguntas, ótimo. E quem não leu, leia, são 300 e poucas perguntas escritas no que tem aqui do ponto, né? O ponto org. São dois sites gêmeos, né? Então, aí, se você já leu tudo e só enroscou isso aí, eu vou explicar como é e por que que meu pai me mostrou que podemos comer o peixe, sim, aliás, uma coisa importantíssima, que vai ser boa para todos que me ouvem e queiram ser vegetariano. O meu pai me mostrou numa piscina, preste bem atenção, para eu compreender numa piscina, ele mostrou quando uma pessoa mergulhava na água, ele me mostrou o espírito ficar sobre a água, me mostrou que debaixo da água só vai o eu menor, a energia, ali debaixo da água só vai aquela parte que quando ocorre o passamento, ela não vai para o além. A energia que concerne ao espírito fica em cima da água. Por esse motivo, se o indivíduo ficar mais de dois minutos debaixo da água, o sangue coagula, porque é no sangue que mora o espírito. Tem tudo a ver com oxigênio, cada um vai estudar melhor essa coisa depois das minhas explicações. Eu vou explicar só o aspecto metafísico, o aspecto espiritual, o aspecto científico, cada um estudo, como pode. Mas eu já expliquei isso bem claro, inclusive tem estudos científicos que todos corroboram o que eu estou falando agora, só que ninguém nunca viu o que eu vi, o espírito sobre a água, enquanto que o indivíduo vai para lá. E se ele não volta logo, que ele prende a respiração e ele vai para baixo. Ou então usa um tubo de oxigênio. E se ele não volta logo, o sangue coagula lá embaixo, ele morre. Porque eu repito, reitero uma vez mais, que é no sangue que o espírito reside. Muito bem, então o peixe vive debaixo da água. Ele é animado por uma energia hídrica. Ele não é animado pelo sopro divino. Ele é uma criatura criada por Deus, com mau plato. Você sabia que quando você corta um repolho, ele também sente? Sente! Corta um repolho, qualquer vítima, ele sente. Mas não como sente alguém que tenha espírito. Entende? Então o peixe, ele tem quase a natureza das almas marinhas. A única diferença é que ele se move com os impulsos hídricos. Se move. Então o peixe, enquanto que ele não tem, agora já não suporta como é peixe que vive na água e na terra. De acordo com o ensinamento que meu pai me deu. Eu não como o sirino, não como o golfinho. Esses bichos que são o ponto de referência que Deus criou ele, deixou ele, são para mim bichos sagrados. Ele tem a função de mostrar a nossa origem. Eu que vos falo sou alguém que um dia já fui a merda, que já vim da água, e depois já andei como reptilhacerante. Depois foi o primeiro macaco que veio sem rabo. Aí não, na cabeça de quem eu quiser, mas é assim. A ciência sempre respaldou minhas afirmações, porque eu não sou religioso. Eu sou filósofo, e meu pai me ensinou a liberdade, mandou que ensinasse a liberdade consciencial. Já dois mil anos era assim, por isso que os religiosos mandaram me crucificar. Porque eu não estou de acordo com o fanatismo, não estou de acordo com as chantagem que fazem em nome de Deus. Eu sou aquele mesmo que desconhecereis a verdade, a verdade vos tornará livres. Vocês reiteram uma vez mais. Então, vocês estão ensinando a verdade. Podem comer o peixe. Agora, por que não podem comer o peixe que não tem barbatana e que não tem escala? Porque, por coincidência, esses peixes são aqueles que comem o lixo do mar. Eles têm o focinho para baixo. Resumindo, não podem comer o peixe, porque ele tem que comer o peixe que caminha para frente. Porque o dele não tem sujeira lá dentro. Então, por isso que ele é impuro. Agora, o peixe que você quiser comer, que caminha para frente, você pode comer, porque ele não há outra coisa. Não posso esquecer disso. Que o motivo principal de poder comer peixe e não comer carne, é que o peixe, quando ele é, digamos assim, abatido, ele não tem o passamento do espírito. Não sai o espírito. Não tem espírito. Enquanto que o animal, quando mata um boi, uma vaca, uma galinha, o que for, ela tem aquela agonia da morte. Porque é a hora de sair o espírito. E daí, aquela angústia, aquela agonia da morte, ela reporta na carne para tu comer. Aí tu fica ansioso. Aí vem a ansiedade sobre ti. Enquanto que o peixe não tem aquela agonia. Ele tem a mesma agonia de uma planta, de uma árvore. Então, daí vem uma coisa. Preste atenção. Se você comer o animal, que ele é sacrificado, que ele é assassinado, que ele é... Vou dar um exemplo brasileiro, aqui no Brasil. Quem conhece, sabe. Quem não conhece, pesquise na internet e vai descobrir. Por que que o peru tem que dar um golezinho de cachaça para ele? Aquela mamãe que mata o peru em casa, no final do ano. Coitado, o peru tem culpa que chegou no final do ano, né? Então, por que que ele tem que tomar um gole de cachaça? Para não endurecer a carne, né? Aí está a prova da ansiedade do animal que tem na hora do sacrifício. Entende? Eu nunca vi falar também que alguém precisa dar uma cachaça para sacrificar uma sardinha, né? Ela é diferente. Basta deixá-la fora da água, pronto. Entenderam bem, meus amigos? Então, tem até aquela música que o saudoso presidente gostava, né? Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Então, esse que fundou o Brasil, é inspirado por Deus, né? Então, aquela música mostra que o peixe não vive fora da água fria. Por quê? Porque ele precisa da água para... É igual a planta que não vive, é a água marinha, né? Entenderam bem? Então, agora, você vai fazer o seu raciocínio. Se não tem na net, escrito nas minhas perguntas, eu vou acoplar esta resposta de hoje. Vou mandar transcrever no papel e colocar também na net para ser... Já que tu fizeste a pergunta tão pertinente. Então, assim, não me lembro que fizesse esse tipo de pergunta. Já tinham feito uma minha ideia? Então, essa é uma pergunta interessante. Aliás, o do Mendes tem feito perguntas interessantes. Se sempre me veio uma enxurada de perguntas lá do Rio de Janeiro, do esporte, do Globo Esporte, que eu nunca dei uma entrevista tão longa, né? Daqui a pouco, vão começar a fazer perguntas inteligentes, e eu terei muito gosto em responder, porque parece que estou aqui. E aqueles que estavam com dúvidas sobre comer peixe, podem compreender. Ah, outra coisa, eu não... Camarão não recomendo muito, não? Porque ele tem um... saboroso, né? Mas o método nutricional dele não é lá grandes coisas, né, meu filho? Então, não é pecado. Porque pecado é tudo que fizeres que faz mal para dia para a outra. Tudo que fizeres que não faz mal para a outra, não é pecado. Entende? Camarão tem o mesmo processo de vida, ele também não tem alma, não tem espírito. Mas só que tem que ver o que ele come. Por exemplo, tem peixes que comem, se alimentam, que andam rápido dentro da água, que são mais saborosos, né? E também tem que cuidar com os peixes que são criados em criatório hoje em dia. Que daí comem o hormônio, agora galinha e frango, né? Aí, capaz de um jovem virar feminino por conta do alimento. Tem que ter cuidado com isso, né? Mas tem toda a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos, pessoal. E a próxima pergunta é de Luciano, Rio de Janeiro. Há muitos anos sonho que perco meus dentes. A crendice popular diz que sonhar com dentes é porque alguém próximo irá desencarnar. Existe algum fundo de verdade nisso? Bom, durante todos esses anos desencarnou muita gente perto de ti. No teu bairro, no teu aluno, na tua cidade. Então, o sonho tem sonho dentro de verdade. Tem sonho profético? Sim. Porque vem a ciência dizer que não. Quem põe é que tem fundo profético, tem sonho, sim. Mas são raros os sonhos que são proféticos. Tem o sonho pesadelo, que não é sonho, é pesadelo. Tem o sonho que é aquilo que tu gostarias que acontecesse. Que daí, então, é apenas um anheiro, um desejo pessoal, que daí não é profético. E tem aquele que tu não gostaria que acontecesse, daí vira pesadelo quando tu não sonha. Então, tem o seu profético. Tu sonha alguma coisa, depois tu vê, avançar uma semana depois, uma vez, depois até um ano. Então, agora nesse caso dos dentes aí, se tu acreditar nesse sonho, é bom tu me perguntar. Para te imunizar contra a pioréia, viu? Então, tu trata de desprogramar esse sonho, desfocar esse sonho. Que ele que sonha 20, 30, 50 vezes. Mas tu anula, ele, cada vez que tu sonhar, te ajoelhando pelo Senhor no teu quarto, com a porta fechada. Tu ora ao Pai. Oh, Pai bondoso e perfeito, tu que me dê esse corpo que eu uso, os meus dentes, que eu vou cuidar bem dos meus dentes, vou limpar ele bem, vou ser bem higiênico. E, claro, eu considero que eu sempre posso desfrutar deles. Pronto. E tu faça uma boa escovação de dente, mas bem escovar, usa fio dental, usa isso, para não perder. Se não, pode perder sim. Mas, lembra que ele se invoca o Pai, que ele vai te dar poder, vai te dar inspiração, para usar bem a escova, né? Não tenha preguiça, né? E, também, é isso, tem toda a minha paz. Donald, boa vista. Por que a Bíblia nunca citou os dinossauros como parte integrante da história da humanidade? Adão foi um ser pré-histórico, ou apenas uma metáfora da Bíblia? A Bíblia é um livro de letras mortas, repleto de lendas, fábulas, metáforas. Mas, no interior dela, está, no bujo dela, está a lei divina. Estão os fragmentos da lei divina. E, por isso, que é necessário, antes de abrir, invocar o Senhor, para que Ele te dê o dom de interpretar cabalisticamente a Bíblia. Senão, tu vai ficar um fanato, vai ficar acreditando em, sendo secretário, como fazem os fariseus, evangélicos, que ficam até cometendo atos delituosos, em nome da Bíblia. Então, a Bíblia é um livro de letras mortas, repito, e não tem por que estar lá, dinossauro, porque eles, como bem dizem, são pré-históricos. Eles existiram antes de ser escrito a Bíblia, antes de Moisés, antes de tudo, para quem quiser dar crédito. Então, como é que Moisés ia escrever que montou um dinossauro, se nunca viu? Então, os estudos arqueológicos, estudos científicos, denotam a existência desses animais fantásticos. Mas, como diz bem, o ponto de vista biológico, são pré-históricos. E a Bíblia é um livro de história. Tem lendas, tem fábulas, tem tudo, mas é um livro de história, por isso que o nome dela é História Sagrada. E quando está escrito História Sagrada, faz um absurdo, que tem até lá, que Deus se arrependeira de criar o homem e tudo, por que que Ele permitiu isso? Justamente para que só aqueles que humildemente, depois de invocar Ele, fossem ler a Bíblia, soubessem discernir o que é lei e o que é metáfora, o que é fábula. Ali está escrito na Bíblia que Deus se vingou, imagine, Deus se vingou, mandou matar, tudo depende da interpretação cabalística. Deus é tão poderoso, tão imensurável, onipresente, oniciente, onipoderante, que Ele não precisa jamais se vingar de ninguém. Ele apenas inspira os servos dEle em cada época, em cada tempo, para proceder dentro da justiça. Então, é óbvio que se dois exércitos vão se confrontar, tem um deles que vai ter o poder de Deus sobre ele, e o outro, não. Mas eu posso citar já, que entramos nessa questão, para compreender melhor a Bíblia, que mesmo fora da Bíblia, inúmeras marcas da inspiração divina existe. Vou citar um exemplo, falei de guerra, de exército, na Arte da Guerra, escrita por Sun Tzu, chinês que escreveu mais de dois milênios, tem uma passagem na Arte da Guerra, para os intelectuais, os estudiosos, que porventura ainda não leram a Arte da Guerra, um livro muito interessante, muito racional, muito equilibrado, que lá tem uma passagem, que o comandante do exército, no final de tarde, quando os soldados estavam todos cansados, ele mandou que acampassem num vale, e os soldados acamparam na UFA, chegamos, né, ele queram baracas, tubos, ele está tudo prontinho para o descanso, porque no final de tarde, sempre o soldado quer voltar para a caserna, ou se está em guerra, quer voltar para a baraca, enfim, no final de tarde, ele quer descansar. Então, no final do tarde, ele estava contando a todo mundo montar ali, porque até então ele não sabia que tinha que fazer isso, né, estava todo mundo montar ali, eu estou falando isso para vocês verem, que não é só na Bíblia que tem a inspiração de Deus. Então, daí, todo mundo já pensando que ia descansar, se procura imaginar os soldados, até olhar em que cátria ia dormir, em que local ia deitar. O comandante chama os oficiais todos, a levantar acampamento, já está escurecendo. Os oficiais ficaram todos indignados de um principal oficial, o oficial de morte, mas como? Você, acabam de acampar? Não discuta, é uma ordem. trate de levantar acampamento, nós temos que montar acampamento lá na colina, e apontam para a direção. Mas ficou uma revolta entre os oficiais, mas como ele era comandante, tiveram que obedecer. Então, os soldados todos ficaram indignados de ter que começar tudo de novo, estavam pensando em descansar. quando chegou lá na colina, porque estava tudo em Salaglá, que já até era escuro da noite, veio uma tempestade tão grande, mas tão grande, que aquele vale onde eles estavam acampados ficou tudo sobre água, tudo submerso. Daí aquele comandante, aquele oficial, que se revoltara contra o comandante-geral, ele disse, como é que você sabia que isso ia acontecer? Como o comandante-geral não sabia, como é que sabia que isso ia acontecer, ele pegou e respondeu, sempre me dá, próxima vez, compro as minhas horas e sem discutir, ele só disse. porque ele também não sabia por que ele deu essa hora, mas ele estava inspirado. Então, olhem bem, é um comandante chinês, isso é um livro, o Zong Tzu, é um exemplo que eu estou dando para ver como Deus atua, Deus inspira, o Supremo Criador do Universo, que não é pensar que Deus só fica olhando para quem é cristão, ou para quem é judeu, não. Deus faz justiça na terra, Ele é Deus de todos os terráqueos, Ele é o Senhor, é o Supremo Criador, é esse Deus que eu falo, não é esse Deusinho que tem mãe, é esse Deusinho que se pode levar até no banheiro, não. O Deus que eu estou falando, é o Supremo Criador do Universo, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno da adoração e veneração, onipresente, 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 o único Senhor do Universo, meu Pai, que é vosso Pai, meu Deus que é vosso Deus, que mesmo que não sabeis, Ele é também vosso Pai. Então aí vejam bem uma coisa, meus filhos, que não é só na Bíblia, esse comandante, quando ele diz que outra vez cumpra a minha ordem sem discutir, ele não podia dizer por que ele estava lá, ele viu que era obrigado a mudar, ele recebeu a inspiração de Deus, e aí com isso, ninguém morreu afogado, imagina de madrugada, ou meia-noite, sei lá que hora, tem chorado, eu não vou ficar afogado, tenho todas as minhas páginas. José Sasso, São José dos Pinhais, Mestre Henrique Cristo, qual foi o objetivo da chamada codificação espírita realizada por Allan Kardec? Pode repetir a pergunta, eu não me diga bem? Tá, por favor. José Sasso, São José dos Pinhais, Mestre Henrique Cristo, qual foi o objetivo da chamada codificação espírita realizada por Allan Kardec? Tá, antes ele respondeu, quer dizer que se alguém por acaso diz, ah, está vendo, Cristo não tossiu, meu corpo é de calma, eu tossi sim, e daí? Claro, é bom ficar escondendo a minha tosse, mas não estou gripado não, graças a Deus, apenas fez um ácaro, sei lá. Bom, seguinte, Deus que escreve direitamente que bolinhas tortas, permitiu que o Allan Kardec existisse, cumpriu uma função muito importante, que era reapresentar a reencarnação que fora suprimida pelo imperador Justiniano no século VI, então na Europa Deus inspirou Allan Kardec para que ele fosse o apóstolo, o divulgador da reencarnação, até certa altura ele estava muito bem, ele fazia, fez muito bem reacordar, despertar o ocidente, porque no oriente continuam os que sabiam, mas no ocidente onde teve uma perseguição diabólica, satânica da inquisição, etc., então eles precisavam que Allan Kardec viesse até aqui na América Latina, a maioria das pessoas que sabem da reencarnação, maiormente aqui nesse país continentado, sabem através do que ele deixou, só que como ele é humano e também tem o orgulho dele, tinha o orgulho dele e o demônio também sabia como usar o corpo dele, ele também quis inventar o evangelho dele, olha só, usando o termo evangelho, quis também doutrinado da forma dele, essa é a parte dele, a única coisa que vale de Allan Kardec é a parte que ele ensina, que ele explica, que ele ressuscitou a reencarnação, que estava proibida na Europa desde Justiniano no século certo, então agora, quem por os inteligentes, os sábios, os buscadores da verdade, ficam com a verdade e não ficam com a alienação, problema é, todos os que seguem a doutrina de Allan Kardec ficam dizendo que Cristo evolui na volta da Terra, porque se tem medo, bem que eu estou aqui, então já sabem que as ovelhas dele vão dizer mas escuta, então eu quero ir lá no início de Cristo, então eles são obrigados a dizer que não, que o Espírito evolui não volta na Terra, só que eles se esquecem que a Doutrina eu estive aqui e aparentemente não era um Espírito evoluído, é a Aca, não sabe se é, abre, abre, abre alguma porta aí para entrar um pouco de ar, mais, porque tem Aca. e ali essa aí não dá para abrir essa ali também? Tem um próprio exemplo, tem um próprio exemplo. Logo quando eu vou falar uma coisa tão séria como essa, vem, essa cinegrafe tivesse colaborado até ajudava, mas não, não fica estático, então está voltando, não é? mas como eu estava falando, então o problema todo está que o ser humano em geral tem tendência a ser escravo de alguém, isso é triste, só aqueles que amam a liberdade é que escutam até o que eu falo e faço um juízo, ok? Porque eu sou libertador, sou filósofo, ensino a liberdade consciencial, essa é uma filosofia para mim, filosofia para mim, a mais importante. Então, no caso dos seguidores de Kardec, que aqui no Brasil se dizem espíritas, a maioria deles, kardecistas, eles podem ver um monte de... mas quando chega na hora de me ver, são poucos os que conseguem ver, mas a primeira coisa que eles fazem, eu já tive experiência disso, muitas experiências aqui no Brasil, então vem na minha presença, me questiona e questiona aí quando estão satisfeitos, sabe o que eles fazem? Exatamente igual àquele que eu reprendi há dois mil anos. Eu disse, hipócrita, arranca a primeira trava do teu olho, verás, para depois remover o cisco do olho do teu irmão. Eles vão correndo no chefe deles, no guru deles, no líder deles, dizem, ah, o Cristo está na terra, e o Cristo eu falei com ele, eu falei com ele, eu falei com ele, ele está, ele é o Cristo. Daí o chefe deles diz assim para eles, retomando, reapertando o cabrecho, não, Cristo não volta na terra, Cristo está incorporando lá no centro, no meio, fulano e tal, no Vicente Bezeiro, sei lá em quem, Cristo não volta na terra de carne, não, você não vai pisar mais na terra, aí eles pegam o pau, se agarram no pau, que é um mentiroso, que confessa, em Romanos 3, versículo 7, que ele mente, ele confessa, aí se agarram no pau, diz, não, o pau disse que Cristo não vai voltar na terra, e pronto, aí os engabreçados, ah, é, que pena, ficam até com raiva de mim, porque quando ele vem a minha presença, ele me questiona, eu respondo, respondo, explico tudo, daí eles ficam felizes, e vão querer tirar a velha dos olhos do lobo com pele de ovelha que está manipulando-os, só que não sabem que ele sabe, o dono do cabreço sabe que eu sou quem sou, só que ele tem medo de mim, tem medo de dizer que eu sou quem sou, porque se disser, é óbvio que a ovelha vai querer ficar livre do cabreço, é óbvio, é óbvio, aí eu vou ensinar a exame no quarto, a porta fechada, e a cadeira também do pai, sem ter, inclusive, é muito perigoso ir em centro espírita, porque você vai lá, por curiosidade, e sai lá, o cavalo da dura, tem espíritos lá de plantão, por isso não, é centro espírita, tem um monte de alma e esperar um corpo para se acusar, com dívida carmática, então o que acontece, e não dá para, eles não podem controlar, então o que acontece, é melhor, sempre invocar o pai, e nunca acreditar, nunca se submeter, a homem nenhum, no que concerne, as coisas do espírito, porque o homem, o ser humano, é invejoso, ambicioso, egoísta, e quer sempre, sempre acaba, querendo te mantê-lo encabeçado, então a única solução, se quiseres compreender, Allan Kardec cumpriu a missão dele, mas ele também era homem, então ele, ele podia ter escrito o que ele escreveu, mas não escrever, como ele tem, o evangelho dos espíritos, espírito, o livro dos espíritos, ali ele começou a encabristar, e a linguagem comprida, que é para a pessoa ter que ler, 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 quando é aberto, é igual a Arroz e Grosso, a mesma coisa, os livros da Arroz e Grosso, são cansativos, que é para a pessoa, que passa por isso ali, pronto, aí ela esquece até onde veio, é uma lavagem, uma verdadeira, não é lavagem cerebral, e sim uma, imuniciana, uma invasão cerebral, uma enxurrada de mentiras, de fantasia no céu, daí pronto, quem quiser compreender, compreende, ninguém é obrigado, por isso que eu disse, há dois mil anos, muitos são chamados, e poucos escolhidos, porque a pessoa me faz uma pergunta, eu tenho experiência, respondendo ele, finalmente, se ele quiser, vai lá na minha página, onde eu falo sobre os espíritas, onde eu provo, isso que eu estou falando, onde um espírito, pergunta, um espírito é graduado, para uma ovelha, sobre mim, e o graduado diz assim, com aquela voz, vem, sabe aquela voz macia deles, que não, que ele, nada, que ninguém volta na terra, espírito evoluído, e quanto a esse Senhor, e Cristo não tem nada a declarar, gostaria de fazer, sabe o que, ainda vai acontecer, eu vou querer um dia, pegar eles, os donos do cabresto, porque, os que se dizem evangélicos, pastores, já peguei vários, padre, também, eu gostaria, nenhum deles tem coragem, encontro comigo na televisão, assim, sabe, vocês podem imaginar, um encontro meu, com um divado franco, em São Paulo, consegue imaginar, não tem coragem, não tem coragem, entende, então, ou, então, o encontro meu, como é o nome daquele, vigaristinha, que pegou o lugar, do aziro de Saru, como é, pai da neta, pai da neta, queria ver, eu vou com eles, assim, na minha frente, na televisão, calma, tem que ficar tudo calmo, pode ficar bravo, já fica um bravo, sem o que ver, então, não tem, eu sei que não tem, então, tem coragem, por toda questão de coragem, se a pessoa está com a verdade, ela tem coragem, ela não tem medo, o medo, é próprio de quem está, nesse assunto de metafísica, de quem está mentindo, o engosteiro tem medo, muito medo, esses outros pastores que tem aí, tem medo de encarar a verdade, meus filhos, que depois eles sabem, como é que fica com as ovelhas, depois que sai de perto de mim, quando as ovelhas percebem, que a máscara caiu, porque eu posso tirar a máscara, de cada um deles, incluindo, todos os donos de cabresto, como é que é, cardecista, eu vou só concluir, minha explicação, porque em Rio de Janeiro, eu vou concluir, já que esse assunto é tão sério, mexe com tanta gente, meu querido e bendito filho, saudoso Pio Varela, que no Rio de Janeiro, tem até foto dele comigo, na internet, pode ver, até foi preso comigo, me lembra, para o mesmo armário, até no último momento, ele pediu a bênção, antes de partir, então, ele, durante 35 anos, ele foi médium, no enorme centro, agora, de um banco, lá em Rio de Janeiro, ele, vinha para mim, e dizia assim, pai, me chamar de pai, até era engraçado, ele, no Rio de Janeiro, nunca deixou andar, nunca andou no meu lado, não, eu prefiro andar, nas suas costas, pai, quando vê a foto dele, não está postando a foto dele, rapidamente, não dá, bom, então, daí, ele insistiu, tanto, que ele queria, porque queria, que o chefe, do centro espírita dele, disse, pai, são 5 mil pessoas, que frequentam lá, e eu queria tanto, que o pai fosse lá, está aí, pode botar o dele, em cima, olha, bota o dele, vai lá, bota o dele, aonde, ele, ele, de boas, quem sabe, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, aí embaixo, também sim, alguém que sabe, onde é, vai lá, bebe, mostra, lá em cima, vai lá em cima, ai que bagulho, quem sabe, mostra, aqui, aqui, vai lá, e na internet, tem uma foto dele, de frente comigo, um prendo comigo, ele, que deu, do bem, sua sala da paz, foi meu, e eu, escudei, o Rio de Janeiro, então, ele, disse, insistentemente, que queria, que eu, recebesse, o chefe, do centro espírita dele, também, eu não, eu não, vai ali, mas, se vier, eu recebo, estava lá, no conjunto, morada do sol, na casa da minha, filha, que olha, 30, e pousando, minha discípula, beberei, e lá, eu recebia, depois de várias, insistentes, eu vou receber, teu chefe, que 35 anos, ele era, médium, e incorporava, Jesus Cristo, Oxalá, né, daí, ele disse que precisava, ele era honesto, honestíssimo, que o chefe dele, me visse, ele disse, eu já falei do senhor, várias vezes com ele, e ele, de idade, tem 80 anos, o homenzinho, ele vai, ele quer vir sim, mas como ele é muito par, mas ele disse que um dia vai dar certo, para ele, se um dia vier aqui, não botar fogo, lá no conjunto, morado só, porque, aquele edifício, que tem lá na frente do Rio Sur, que passa o elevador, por dentro das pedras, morar no bloco cheio, lá onde tem uma pedrona enorme, lá em cima, morar, com a minha discípula, eu digo, morar, como ele estava no Rio, e daí, então, ele pegou, e disse, tá bem, aí um dia ele conseguiu, porque o outro percebeu, que ele estava irredutível, 35 anos, lá dentro daquele centro espírita enorme, e ele conseguiu, finalmente, convencer, o dono do Cabreza, virar a minha presença, que o sonho do Pio Varela, era que depois disso, o dono do Cabreza, me convidava a vir lá no centro, eu ia falar para 5 mil, um batista, esse era o sonho do Pio Varela, daí, o homem veio, eu falei com ele, aí uma meia hora, expliquei tudo para ele, minha condição, tudo, na hora de ir embora, ele disse, então agora eu também quero uma bênção, ajoelhou-se, um de 80 anos, mas bem saudável, ajoelhou-se, tomou a bênção, Pio Varela também tomou, e daí foi embora, Pio Varela ficou com o sorriso de orelhas, puxa, agora eu consegui, agora o meu chefão aqui, esteve aqui com o meu pai, e eu vou poder levar ele, lá no centro, para os meus outros irmãos, 35 anos lá, que possam ver, lá tem uma estátua, e não do meu tamanho, que eles chamavam de Oxalá, que é o nome, que dá na linguagem, da Umbanda, mas quero deixar claro, que não tem nada contra os Umbandistas, ao contrário, até o fundador da Sust, era presidente da Umbanda, lá no Paraná, por coincidência, os dois fundadores da Sust, tanto o advogado, quanto o outro, o Altair Correio de Oliveira, eram fundadores, então eu não tenho nada contra, eu não tenho nada contra as pessoas, e se encontrar mentiras, eu tenho contra, agora a pessoa, pertencer a uma instituição, até me encontrar, desde a instituição, der a ela a liberdade de vir na minha presença, e voltar, não tem nada contra, porque é como um clube para mim, na minha ótica, eu vejo tudo como um clube, está acontecendo bem, o vento faz parte, então daí, para concluir, aí o Pio Varela ficou feliz, e disse, agora eu vou marcar o dia para o pai ir lá, que meus irmãos lá, todos sabem que eu trouxe o chefão deles aqui, que era o dono, eu não sei como é que funciona muito bem, essa hieróquia, ele era o chefe máximo, do centro espírita, imagina o Pio Varela, está 35 anos lá, e ele tem uns 60, desde a fundação, esse homem de 80 anos, e daí para finalizar, lembro de pesquisar, na noite vou descobrir até o nome dele, que eu não lembro, porque não é muita gente, mas o Pio Varela está aí, mas dá para descobrir, sim, vou descobrir, e daí então, outro dia o Pio Varela voltou na minha presença, triste, só o pai, ele falou, me chamassem de pai, eu queria que me chamassem de irmã, só me chamassem de pai, tudo bem, daí ele disse assim, tinha um gozerão, quem olhava para ele, parecia um só servido a mim, mas uma pessoa de coração puro, limpo, uma pessoa do bem, daí, ele disse assim, 35 anos depois, disse ele, eu vou deixar de frequentar o centro, porque o meu, o chefe lá, o líder, que esteve com o senhor, sabe o que ele me falou, pai? Quando ele, eu sabia, eu falei que não ia querer, que eu fosse lá, eu ia lá, não cobro nada, enfim, como eu fui em tantas universidades, até em templos, em igreja, fui também, hoje eu não vou mais aceitar, ir em templos, porque eu já sei, para isso eu tenho, o meu templo eletrônico, aqui onde eu falo, diretamente, daí, mas naquele tempo eu ia, tem outro dia, eu posso até contar algumas histórias, que aconteceram, em templos, tanto no México, como na França, mas daí, ele finalmente disse para mim, eu falando para ele, fui cobrando, ele cobrando, que ele marcasse, o dia do encontro, para o senhor vir lá, para os meus irmãos, todos conhecerem, daí foi que ele me disse, olha, Pio, tu já pensaste, se eu trago o Henrique Cristo aqui, o que será do nosso trabalho, de longos anos, toda essa gente, depois de tantos anos aqui, a minha vida está aqui, você acha, depois que eu estive lá, que tu visse, que eu tomei a benção dele, que tu achas, que algum dele vai voltar aqui, ninguém conseguiu ir, ele disse, ele não compreendeu, que eu não quero, eu não quero tirar nada de ninguém, não quero ser, uma multidão, eu ia lá, sabendo, que eu não ia, porque eu não tinha um templo, não tinha um direito, não tinha nem fundado a sua sustentação, mas o homem ficou com tanto medo, mas tanto medo, que o preferiu, que o Pio Varela, que Deus o tenha em sua santa paz, abdicasse, depois de 35 anos, entregou a carteirinha, dele tinha uma carteirinha, entregou lá tudo, e disse aqui, eu não volto mais, viu, ele deu uma visão de 2 metros de altura, o homem, nem questionou, então ele voltou, ele disse para mim, olha pai, agora que eu vi, bem que sois o libertador, não tem uma foto a mais, empurrada aí comigo, não tem? Suzana, não tem aqui, eu te mostro lá. Então tá, já viram, viram, então não, deu para ver bem, vá, então tá, que nem memória, a última vez que eu estive com ele lá, em Botafogo, ele estava já com a idade avançada, entende, mas tomou a última bênção, entende, ainda trouxe, lembro que trouxe umas garrafas de água mineral, para mim, um coco, ainda o discípulo falou, mas, eu te falei, deixa, tu já estás andando devagar, mas eu quero ir, fui lá no mercado, comprou como ele fazia sempre, e daí despedi dele, a benção, mas tarde ele ligou para mim, para Curitiba, queria falar comigo, falando vivo, eu gosto, deixa para uma próxima ligação, filho, senão, será que vai, mas não sabia, já estava, aí partiu, daí eu pedi o pai por ele, então a história dele está completada, Rio de Janeiro, que eu sempre rei tanto, eu conheci ele na Praça Sinelândia, lá no Rio de Janeiro, na Praça Sinelândia, no Rio de Janeiro, foi o local mais central, o local político, onde os líderes falam, os políticos, foi lá que eu falei ao povo, e lá que eu conheci o meu ar, que Deus o tenha. Então, meus filhos, acho que o tempo passou, o relógio já me avisou, é que hoje eu entrei em uma ação, nem lembro mais, por que eu fui, tranquilo, por causa das religiões, então, ainda vou estar no cardecista, esse do Sr. José dos Pinhais, que ele, se ele se sente bem, olha bem o meu recado, sendo cardecista, ou maldista, ou candoplecista, o que quiser, fique em paz, fique em paz, não tente mudar de vida, se ele se sente bem ali, agora, se ele tem inquietudes, se ele vê que não se sente satisfeita, se ele está descontente, se ele perceber o orgulho que tem na cabeça de cada um, daqueles que pousam disfarçadamente de toda bondade, mas quando estão sós, eles mostram orgulho, mostram como é que eles são, então, eles podem procurar-me, e vim de novo a me procurar, até compreender tudo o que eu faço, o que eu ensino, que eu não quero nada, não quero uma legião de gente correndo atrás de mim, não, eu sou libertador, prego a liberdade consciencial, que é para isso que eu venho o mundo, que é a única pálida, e os filhos meus, me ouvem, como eu disse há dois mil anos, que me reconhecem até pela minha voz, e seguem o que eu ensino, mas não precisa, é em sua casa, lembrai-vos sempre, no quarto com a porta fechada, lá que é o lugar de falar com o Senhor, conforme está em Mateus 6, versículo 6, eu não me encanto, enquanto tiver um grupo de pessoas, escravo de cabriche, eu continuarei dizendo, que o lugar de falar com Deus, é no quarto com a porta fechada, pronto, assim como você não vai se encontrar com a sua mulher, na intimidade, perante uma assembleia, você vai ter sua intimidade, no quarto com a porta fechada, assim também, com o Senhor, que é muito mais importante do que a sua mulher, do que o seu marido, é o Senhor, então é no quarto com a porta fechada, tu vai falar com ele, vai pedir para ele, vai invocar, ele vai te abençoar, agora lembrando sempre, quem que pese, o meu discurso, às vezes ser contundente, em que pese, às vezes, eu ter que falar a verdade, avassaladora, dilaceradora, enfim, que dói, mas na luz do meu Pai, que é em mim, eu continuo amando, todas as criaturas, que se movem sobre a terra, sem exceção, obviamente, dentro, coerente, com a eterna, e divina, lei da igualdade, que consiste, tão somente, em distribuir-se desigualmente, a desiguais, na medida em que se desigualam, agora, vou pedir ao Pai a bênção, a todos os que precisam de bênção, não só para comprar ele, mas todos os que estão chegando, e quem está chegando agora, pode lembrar que, botar a mão assim, e receber e sentir, na mão e no corpo inteiro, a bênção do Senhor. O Pai, eterno e inefável, Deus impalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto, com altos olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos, com saúde, luz e justiça, que Tua, e Tua glória, para Tua sempre, o Pai, que a paz seja com todos, meus filhos. Até sábado, e até sempre. E até todos os dias, que eu programo, diariamente, no mesmo horário, só que ao vivo, é sábado. Uma excelente semana a todos, e até sábado que vem.